Mais água, mais facilidade e menos custos. Essa oportunidade pode ser resumida em uma tecnologia simples e eficaz. O carneiro hidráulico permite que a água encanada chegue até pontos que historicamente sofriam com a sua falta. Construído com o apoio de técnicos da Emater, o sistema está se disseminando em municípios do noroeste gaúcho, como mostra a reportagem em Senador Salgado Filho. Aqui é o equipamento onde a água entra, aqui através de uma válvula de sucção invertida de poço. Quando ela bate, essa água, a tendência dela é subir, ela não tem outro local para subir, porque ela encontra a outra água que está vindo aqui. Quando ela sobe, uma válvula vertical fecha. E se a válvula vertical fechou com o ar que tem aqui dentro dessa câmara, ela não tem outro local para não ir, a não ser sair para a propriedade, que seria, no caso, essa mangueira que leva, então, a água até a propriedade do produtor. Isso aqui nós temos uma distância em torno de 30 metros da fonte, nós precisamos de uma diferença em nível em torno de 3 metros, e ela impulsiona 10, 15 metros de altura, então, essa água, que pode ser consumida pela propriedade, pelos produtores ou pelos animais. O carneiro hidráulico atua a partir da força da gravidade, sendo que a água é levada por um cano, sofrendo uma brusca interrupção com capacidade de levar a água em torno de 6 a 8 metros de altura para cada metro de desnível. A pressão gerada é suficiente para bombear a água de um nível mais baixo para um nível mais alto, levando-a para o reservatório destinado à manutenção familiar ou dos animais. Nós estamos aqui, então, na propriedade do Edson, da Verônica, onde nós temos também um carneiro hidráulico em funcionamento. Essa ideia surgiu, então, do pessoal do EPAG Santa Catarina e está sendo difundido em todas as regiões do Brasil. Este carneiro, então, a água está provindo de uma fonte protegida, é uma água potável. Quando a água vem através deste cano, ela impulsiona esta válvula que contém uma mola aqui dentro e, quando a mola aciona para baixo, ele dá o chamado golpe de arete. O que é o golpe de arete? Faz com que a água sobe neste cano e aqui tem uma válvula que fecha. Quando a válvula fecha, esta água sobe, pressiona com esta câmara, que aqui dentro nós temos ar e água dentro, ela pressiona e faz com que esta água vá para um local mais alto. Como é que era antes de vocês instalarem o carneiro hidráulico? Como é que chegava a água até aqui? Na verdade, a água não vinha até aqui. As vacas se deslocavam até no bebedor, que é mais para baixo, para tomar água. E com o carneiro hidráulico, elas tomam no piquete. Qualquer deslocamento, qualquer distância, mais ou menos, até lá. Torna uns 500 metros para ter água nos piquetes, para elas não precisarem se deslocar, né? E a facilidade que elas poupam energia. Os Zimmermann também percebem benefícios por aproveitar de forma eficiente e sustentável a água disponível na propriedade, inclusive na diminuição do valor da conta d'água que vem da rede. Aqui, a água para os animais bombeada pelo carneiro hidráulico é proveniente do açude. É, de um cano. Ele vai no... Quantos metros são daqui até lá embaixo? Deve de dar de caimento. Deve de dar uns 3 metros por aí de caimento, né? Como é que era antes? Como funcionava antes de ter o carneiro? A gente gastava água da rua, né? Que vinha da... Por certeza, ano. Vocês usavam ela para quê? Para os animais. E agora, essa água do carneiro, ela está sendo mandada para onde? Só para os animais. Ela vai para uma caixa d'água, né? É um reservatório e de lá ela vem também por gravidade para os animais, né? Para um reservatório, de lá a gente pega, dá para as galinhas, coloca nos potes, né? E esse reservatório, ele fica a que distância do carneiro? Deve de dar 100 metros por aí. Essa água, ela não é só utilizada para os animais, ela está sendo utilizada também para a horta, né? Para a horta também, para o gotejamento, né? A energia utilizada pelas propriedades tem se tornado, a cada dia que passa, a cada ano que passa, um item importante no custo das atividades. A EMATER tem como uma das suas diretrizes, as suas premissas, estimular o uso de energias alternativas, energias simples que possam ser produzidas na propriedade. Estamos vendo, no caso, né? Um carneiro hidráulico, que é a utilização da energia hidráulica, a força da água, né? É trazida para facilitar a vida na propriedade e também para diminuir os custos de produção. Este equipamento, ele funciona o ano inteiro, pequeno custo de manutenção, mas ele não precisa de motores, então não gasta energia elétrica e fica à disposição do produtor, da propriedade, o ano todo trabalhando de graça. Ficou interessado em instalar um equipamento também em sua propriedade? As peças são fáceis de encontrar e você pode contar com o apoio da assistência técnica do escritório municipal de EMATER mais próximo. As peças básicas dele são uma válvula de sucção, uma válvula vertical e demais peças de conexões de plástico. Nós temos na região agropecuária que fornece esse equipamento pronto, montado. Esse aqui é um equipamento de uma polegada, nós temos também, pode ter a opção de conseguir ele, inclusive, com 3 quartos de polegada, que então, quando a água é um pouco mais fraca. Um carneiro hidráulico que vale a pena? Ah, vale a pena sim. Não se preocupa mais com água, né? Tem, né? Facilitou o trabalho também? Sim. É. É. Deu em média de só o carneiro, acho que deu em média de 200 reais por aí. Aí mais a manga, deu uns 300 reais para eu botar ela até dentro da caixa. E não tem custo nenhum, mas agora, né? Ela bate de graça, né? É, a água toca água, né? É. 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 É.